Obviamente, tem que fazer uma pequena avaliação desses primeiros 20 anos que já se passaram, desde a publicação da Lei Geral de Telecomunicações, todo o processo de privatização. E eu acho que é inegável que teve uma série de sucessos ao longo desse período. Eu acho que a questão da penetração dos serviços é em contexto, o que a indústria como um inteiro, vocês todos conseguiram. A UE foi parte desse processo, levando telefonia fixa, telefonia móvel, televisão, mesmo banda larga, quer dizer, em boa parte da população. Hoje, quer dizer, existe a questão de neutralização dos serviços, praticamente, quer dizer, na totalidade do nosso país. Tem toda a questão da competição, é um mercado bastante competitivo. Muitas vezes a gente ouve reclamações, por exemplo, em relações a preço, e é uma coisa que eu sempre insisto em falar, acho que falei aqui o ano passado, metade da conta de telefone são impostos, quer dizer, olhando a receita líquida das operadoras, nós estamos extremamente competitivos em preço, quer dizer, é um mercado que tem diversos operadores de telefonia fixa nas grandes e médias cidades, telefonia móvel com quatro, cinco operadores em algumas regiões, quer dizer, coisa que a gente não vê mesmo em países com um perfil de renda mais elevado que no Brasil. Mas não tem dúvida nenhuma que a gente tem motivos, quer dizer, de preocupação e para buscar alterações dentro desse desenho. Eu acho que não tem dúvidas que hoje tem um certo desequilíbrio, e de diversas formas, quer dizer, tem desequilíbrios fiscais em relação a provedores de serviços de valor agregado, tem questões de obrigação, quer dizer, todas essas questões de multa, eu acho que em algum momento, quer dizer, se perdeu um pouco da questão de ser razoável, efetivamente, quer dizer, uma questão é multar para penalizar e fazer uma operadora buscar corrigir aquilo. Outra coisa é multar operadoras, e nós estamos falando de bilhões em diversas operadoras, no sentido que praticamente inviabiliza aquela operadora. Então, quer dizer, são coisas, sem dúvida nenhuma, que a gente tem que atacar, quer dizer, corrigir. Eu diria que a indústria não está tendo tanto êxito nesse processo, quer dizer, a gente já vai há mais de um ano discutindo o PL79, acho que de uma maneira, inclusive, transparente na sociedade como um todo, discutindo dentro do Congresso, mas a gente tem que dar esse passo, até porque isso é um primeiro passo, com isso não vai ser a solução de todos os problemas, mas a gente tem que começar a andar no sentido de atualizar essa legislação. E uma questão que tem uma demanda clara é a questão de banda larga, quer dizer, hoje existe, sem dúvida nenhuma, demanda, quer dizer, do mercado como um todo, e boa parte, principalmente das concessionárias, quer dizer, e a Oi é a maior delas, quer dizer, tem que canalizar recursos para serviços que a sociedade não quer mais, quer dizer, o exemplo que eu sempre uso dos tupes, dos orelhões, quer dizer, a Oi gasta 300 milhões de reais por ano para manter essa rede, tem uma receita de 20 milhões, quer dizer, ninguém está feliz com aquele orelhão na esquina, se eu puder parte desses recursos canalizar para dentro da Oi, para ajudar a rentabilizar ela e parte canalizar, quer dizer, para novos serviços de banda larga, em regiões, quer dizer, com poder aquisitivo, que não tem aviabilidade econômica, quer dizer, isso é importantíssimo para o país, para a Oi, mas para a sociedade como um todo, quer dizer, é uma discussão que a gente já está há algum tempo tentando fazer, não consegue evoluir, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que chegou o momento, quer dizer, de a gente fazer essa transição. Em relação às obrigações que existem nas concessionárias, quer dizer, as concessionárias fixas, aqui tem alguns exemplos, os principais exemplos, quer dizer, quando vê a questão, por exemplo, de densidade de tupes, a gente, quanto mais para a barra vermelha, quer dizer, são indicadores, são metas mais agressivas para as operadoras, então a gente só perde ali para a Venezuela, quer dizer, a gente sabe que tem a questão aí de distância mínima de um tupes para o outro, só a Oi tem mais de 700 mil tupes, as pessoas não querem, não usam, quando a Anatel vai lá e me multa, um milhão de reais, porque o tupes não está funcionando, uma coisa que ninguém usa, quer dizer, é uma questão que a gente perdeu um pouco, quase o bom senso, eu diria, a gente precisa virar essa página, quer dizer, pegar esses recursos e canalizar para algo que seja efetivamente importante para o país. Na questão do STFC individual também, quer dizer, é a que tem metas mais agressivas em relação a prazo de instalação, isso, claro, que tem impacto, se eu tenho sete dias para instalar um telefone fixo lá no interior de qualquer estado, de uma região remota, eu tenho que deixar uma rede preparada, quer dizer, é uma questão, se eu tivesse 30 dias, 60 dias, quer dizer, você pode deixar uma rede um pouco mais distante, quer dizer, então isso requer capital das concessionárias, capital colocado nisso, quer dizer, que muitas vezes também, quer dizer, não tem interesse nenhum, quer dizer, da sociedade como um todo. Indicadores de qualidade, a gente também, quer dizer, tem um patamar bastante elevado, e quando olha multas, aplicação de multa não tem precedente, quer dizer, não tem nada igual, quer dizer, a multa, inclusive é difícil até de falar de valores, quer dizer, quando fala da Oi, é 11 bi, é 13 bi, é 20 bi, a gente fala com um bilhão, com uma naturalidade que fica difícil até de entender, quer dizer, é difícil entender os patamares que a gente está falando. A questão das concessionárias fixas, elas foram feitas num modelo onde a telefonia móvel ainda não existia, então elas foram, quer dizer, até por volta de 2003, dentro de um processo de crescimento, pela própria concorrência entre os serviços, desde então, começam a perder base, quer dizer, a telefonia fixa ocupa esse espaço, quer dizer, é uma demanda da sociedade, e isso leva, obviamente, a uma questão de desequilíbrio, quer dizer, é uma questão, alguns outros concessionários, concessionários já tiveram a oportunidade de falar isso, quer dizer, hoje, concessionária e telefonia fixa no Brasil perde dinheiro, quer dizer, o caso da Oi é um caso concreto, é um caso público, todo mundo conhece, está reestruturando a dívida, vai reestruturar, vai sair do outro lado, vai se olhar mesmo concessionárias, quer dizer, que não tem alavancagem no seu balanço, que os acionistas mandaram dinheiro, o retorno do capital desses acionistas não é feito de uma maneira apropriada, logo eles não vão querer continuar investindo, quer dizer, é uma página que a gente vai ter que virar, até porque 2025, daqui a pouco está aí, quer dizer, é o fim dessas concessões, quer dizer, tem que tornar essa concessão atrativa para quem vai ter disposição de continuar prestando esse serviço. Uma maneira de fazer isso, quer dizer, que está se discutindo, que é uma das colocações que está no PL79, mas teria também outras alternativas, é fazer a migração das concessões para autorizações, coisa que aconteceu em modelos, aqui não está nesse slide, quer dizer, hoje existem concessionárias que foram privatizadas, e tem três países que têm esse modelo, quer dizer, Brasil, Turquia e Peru, se eu não estou enganado. E a maioria dos países, quer dizer, que o Brasil tinha uma previsão de 27 anos, quer dizer, da concessão, já se passaram 18, a gente continua como concessionária, a maioria dos países, quer dizer, Portugal tinha 25 anos, no 13º ano se migrou para autorização, Espanha, dos 24 anos previsto, migrou em 5 anos, Macau, de 9 anos previsto de concessão em primeiro, quer dizer, é um modelo que, como eu comentei, tem três países que ainda trabalham no modelo de concessionária, quer dizer, e é uma concessão que não tem equilíbrio. Uma das maneiras de manter essas concessões, obviamente, era pegar o dinheiro dos fundos setoriais e transferir para essas concessionárias, mas talvez isso nem seja o objetivo do país, mas o país quer botar esses recursos em banda larga, quer botar em outros serviços, quer dizer, a gente tem que parar, quer dizer, de achar que alguém vai ter que pagar esse preço, ou vai inviabilizar essas concessões, ou nós vamos ter que redesenhar o que hoje são essas concessões, possivelmente, em um formato de autorização. A questão de multa é difícil comparar, quer dizer, quando fala em tipo de eventos, quer dizer, o mesmo tipo de evento, quando acontece, por exemplo, em uma Espanha, comparando com a multa que é aplicada no Brasil, está falando em cinco vezes, México, Chile, quer dizer, e aí tem alguns exemplos que eu coloquei, enviou uma informação para a Anatel, estava em PDF, não era planilha, uma multa de R$ 1,300, era uma área invadida, alguém pede para instalar um telefone fixo lá, a gente não pode nem entrar, porque é uma invasão, vai lá e multa, porque não cumpriu a obrigação de avaliação. São coisas que chegam a ser até pitorescas, quer dizer, problema de tribo indígena, que tinha que estar lá, os índios não deixam entrar, quer dizer, é uma questão, pode até estar na legislação, até posso entender, digamos, a Anatel, quer dizer, está na sua obrigação de fazer cumprir a legislação, mas tem que ter bom senso de atualizar, parte até foi atualizado em 2014, quer dizer, as questões da sanção a Anatel, quer dizer, alterou, mas carrega os balanços das companhias, e estamos vendo bilhão na oita, telefônica, vivo, conversando essa semana sobre fazer ataque também de bilhão, quer dizer, é uma questão que precisamos virar essa página, e efetivamente, sim, penalizar as empresas quando não fazem as suas obrigações, mas também não é multar por qualquer coisa, ou multar nesses valores exorbitantes. O que acontece efetivamente, isso não é segredo, quer dizer, quando olha a partir de 2012, 2013, o valor ali das multas, quer dizer, passam para multas, vão para casa de bilhão, quase 2 bilhões de reais em 2013, o que acontece é que parou de arrecadar, quer dizer, obviamente, todo mundo está judicializando, são brigas judiciais que demandam tempo, demandam energia, eu tenho convicção, se quiser brigar, vai ganhar, quer dizer, porque é muito difícil explicar, quer dizer, para alguém de bom senso, com um orelhão que não está funcionando lá, que ninguém usa um milhão de reais, mas é uma coisa que demanda 10, 20 anos, precisa apresentar garantia, a gente sabe que no Brasil, quando você litiga contra o Estado, você tem que apresentar garantia dos valores, então tem toda uma questão que não é, obviamente, o ideal é uma negociação, buscar um acordo, buscar através dos taques, da atualização da legislação, mas é isso que mostra, e não estamos falando de oia, que é o setor como um todo, quer dizer, pega 2016, ninguém arrecadou nada, tem um milhão de reais só de multa sendo, porque ninguém, assim, os valores são tão exorbitantes, que todo mundo se propõe, dado esses valores, quer dizer, ir litigar e ir para a justiça. Uma questão, sem dúvida nenhuma, é banda larga, quer dizer, acho que alguns painéis que eu tive oportunidade de assistir, aqui ontem mesmo, na abertura, com o ministro Kassab, com o presidente Temer, o Brasil tem essa demanda, quer dizer, a questão de telefonia fixa, acho que como foi bem dito, foi feito o trabalho de utilização, telefonia móvel foi feita, tem coisa para melhorar, tem coisa para melhorar, em relação à cobertura, mas é um mercado extremamente competitivo, e pela própria competição, quer dizer, está se cobrindo o Brasil com muito erro, e a banda larga, a questão é, tem regiões que não é viável economicamente, quer dizer, onde for viável economicamente, não precisam se preocupar que lá na Paulista, o Navarro vai construir rede, o Félix, eu vou, todo mundo vai querer construir rede, a questão é, como é que nós vamos levar a banda larga em regiões que não são viáveis economicamente nesse país, quer dizer, uma maneira, é obviamente, nós vamos falar sobre isso, usando os fundos setoriais, ou tirando obrigações e botando novas obrigações, nos locais onde tem rentabilidade econômica, a rede está sendo construída, ou foi, ou está sendo construída, a questão é como é que nós levamos isso para uma questão de integração do país como um todo, quer dizer, nós sabemos que tem toda a questão de conteúdo, quer dizer, essa fronteira nós vamos ter que enfrentar, e hoje praticamente, quer dizer, se restringe a questão de banda larga, quer dizer, a metade do país, seja através de fixa e móvel, ou seja, ainda tem metade do país que nós temos ou por uma questão de renda, e passa por renda também, quer dizer, com a questão de imposto, é um serviço onde metade é imposto, quer dizer, que muitas vezes a barreira do preço existe, quer dizer, nós vamos ter que superar para levar esse serviço em diversos locais. Muito disso foi feito, quer dizer, a questão de multa, que nem eu comentei em 2012, a Anatel começou a atualizar, em 2014 foi aprovado o novo regulamento de multas, isso não resolveu o passado, porque o passado, independente de hoje, a multa poder ser 90%, 99% menor, o que foi aplicado no passado está lá, então a gente vai ter que buscar alguma solução em relação ao passado. Existe a variável dos taques, que é uma maneira que eu acredito inteligente, quer dizer, de ajudar a resolver essa questão da multa, e também, quer dizer, de uma maneira transparente, quer dizer, elevar serviços onde não tem viabilidade econômica, que seja importante para os consumidores, mas tem muito para fazer ainda, quer dizer, tem a questão do PL79, quer dizer, que sempre está na agenda da indústria, tem a questão das obrigações do PGBU, que independente do PL79, quer dizer, é um assunto que deve ser tratado, tem toda a questão dos fundos setoriais, quer dizer, tem por volta de 80 bi arrecadado, que está na conta de telefone de cada um de nós, que é um dinheiro que deveria voltar para o setor para subsidiar o modelo, era muito inteligente, a gente sabe que tem regiões onde tem uma rentabilidade maior, e tem regiões que, infelizmente, o serviço é deficitário, o modelo, quer dizer, do sistema, é ter um financiamento interno, quer dizer, todos nós pagamos um percentual sobre as nossas contas, para manter esses serviços nas regiões deficitárias, mas que, infelizmente, esse dinheiro não volta, quer dizer, então acaba com esse fundo, cria um imposto, não pode existir um fundo que arrecada, cai lá num bolso e não volta para a indústria, quer dizer, quer botar imposto, chama de imposto, compra a briga, vai lá e aprova, mas não pode, quer dizer, continuar esse processo, até por uma questão legal, uma questão que nem foi a indústria que se rebelou, hoje existe até uma ação legal da própria OAB, quer dizer, em relação à aplicação desses fundos. E a questão de banda larga, quer dizer, a banda larga, sem dúvida nenhuma, pelo poder que ela tem, a gente viu aqui algumas soluções de internet das coisas, etc., tem um poder de desenvolvimento, de acelerar o crescimento do país, muito importante, e a gente tem que estar focado, quer dizer, na busca do crescimento da banda larga como um todo. A questão, como eu falei, das multas, já teve um movimento, quer dizer, então, com reduções, por exemplo, em relação a uma multa por cobrança indevida de SVA, caiu 99%, em relação à qualidade, 7,9%, muito foi feito, a questão é que existe um estoque do passado que precisa ser tratado. Quer dizer, ou vamos recalcular, ou vamos discutir na justiça, vamos usar a figura de TAC para resolver, mas as companhias não suportam, acabou se tornando um problema, quer dizer, a multa, em vez de ser um sinal de alerta, no sentido, você, operadora, vai lá e faça correto, hoje vira um problema, porque ela tira um recurso tal do sistema, a questão das multas, que inviabiliza as concessionárias. Não estou falando só de oi, quer dizer, não vou citar o nome dos meus competidores direto, cada um abre como quer as suas informações, mas hoje a questão de multa, quer dizer, mesmo empresas médias, pequenas, está inviabilizando parte dessas operadoras pela quantidade de recursos que tem tirado do sistema como um todo. A questão do TAC, a Oi foi pioneira, a gente acabou não conseguindo contratar, até pela questão da nossa recuperação judicial, o TCU achou por bem, quer dizer, aguardar a evolução para a própria Oi poder provar a sua capacidade de fazer jus ao TAC, acho que, obviamente, é uma colocação inteligente do TCU, aguardar a aprovação do plano, não entender os financeiros da Oi depois desse movimento. A semana passada, quer dizer, tivemos a evolução no sentido do TCU, dar um sinal verde para a contratação do TAC da Vivo, e eu acho que é um caminho, é um caminho, quer dizer, é bom para a sociedade, porque esses recursos vão ser implantados em serviços que a sociedade quer, na questão toda da inclusão digital, é bom para o governo, que vai poder implementar suas políticas, quer dizer, política de banda larga, está claro que é uma necessidade, para a indústria aumenta toda a questão de investimento, bom para as operadoras, que vão poder estar vendendo mais serviço, bom para todos os fabricantes de equipamento, quer dizer, para uma nova crescimento, quer dizer, do investimento como um todo. Então, quer dizer, é um processo que o TAC, sim, acredito que possa ser uma solução que a gente deve explorar. A questão do PL79, é a solução de todos os problemas? Não. É um primeiro passo, vai ter toda uma questão de regulamentação, vai ter toda uma questão de como a Anatel vai tratar a troca de obrigações, valorar uma obrigação, valorar novas obrigações, mas é um passo que tem que ser dado, quer dizer, não tem explicação, o país continuar rasgando algumas centenas de milhões e manter orelhões nas esquinas, que ninguém quer usar, e não usar esse dinheiro para botar a banda larga em escola, televisão com conteúdo, redes para a saúde, quer dizer, como país, a gente não pode continuar nisso. Quer dizer, então, eu acho que o PL79 ajuda no sentido que ele cria todo esse arcabouço, permitindo a migração de concessão para autorizações, as autorizações vão trazer alguma dessas obrigações, obviamente, vão ser negociadas nessa migração. A renovação das concessões, que nem eu falei, 2025 está aí, quer dizer, se as concessões continuarem como estão, e deficitárias, quem vai querer prestar esse serviço? Quer dizer, é uma questão, o serviço tem que ser tratado transparente, quer dizer, hoje existem os bens reversíveis, as concessionárias vão receber o seu dinheiro pelos bens, o Estado assume e vai releiloar para quem esse serviço, se ele não for viável. Então, quer dizer, uma da questão é a renovação dessas concessões, tem toda a questão das autorizações, de telefonia móvel, no sentido que são infraestruturas que foram construídas, sempre o mercado deixou claro que isso tem que ser feito de uma maneira onerosa, vai ser pago por isso, uso de satélite, mas tem que ser tratado, quer dizer, começa a passar os 20, 25 anos, 27 anos da concessão, por incrível que pareça, a gente está chegando no final, e tem que fazer, obviamente, a migração de uma maneira mais leve possível. A questão dos impostos, impostos, eu já, inclusive, errei, quer dizer, chamei de imposto, na verdade, são os fundos setoriais, são fundos que são arrecadados nas nossas contas, que deveriam voltar para viabilizar, quer dizer, toda essa questão de fiscalização da Anatel, de equilíbrio na busca de locais onde não tem viabilidade econômica, praticamente, quer dizer, quando olha a Fistel, 4% dos 57 bi só retornou para o setor, dos 20 bi do Fust, 1%, ou seja, são patamares, quer dizer, e acho que até a indústria hoje tem isso claro, a gente nem discute o passado, quer dizer, alguém acha que alguém vai fazer um cheque de 80 bi, mandar para a indústria investir em banda larga, em região pouco a... que não tem viabilidade econômica, acho que ninguém acredita nisso, o que a gente quer buscar, na verdade, é que pelo menos os recursos futuros que a gente está arrecadando nas nossas contas, sim, passem a ser reaplicados no setor, mas é um assunto que a gente tem que começar, a gente sabe da situação fiscal dos entes da federação, seja o governo federal, estadual, municipal, mas não dá para uma conta de telefone, se a gente acredita que o telefone é um serviço essencial, é um serviço que tem um efeito multiplicador no crescimento da economia, ser 50% imposto. Tem estados que é mais de 50%, tem estado que dá do ICMS que é cobrado, que cada estado define o seu, 60% de uma conta de telefone é imposto, quer dizer, a pessoa vai lá e recarrega 10 reais no seu pré-pago, 6 reais para a conta de diversas entidades do Estado e 4 chegam na operadora. É uma situação que, obviamente, a gente paga um preço como um país, quer dizer, em termos de preço da nossa infraestrutura, falta de investimento, esses recursos têm que voltar, obviamente, para a indústria, para financiar o crescimento. A questão de banda larga, o Plano Nacional de Conectividade, eu acho que tem que ajudar essa cobertura, ele tem que trazer junto com ele alternativas de fund, quer dizer, acho que o governo está preocupado com isso, o secretário André Borges, o ministro Kassab, tem sempre se manifestado sobre a importância do plano de banda larga. Ainda tem uma questão que eu já tinha adiantado, quer dizer, 50% hoje não tem banda larga, nem fixa, nem móvel nas suas residências, quer dizer, a gente, obviamente, tem que cobrir essa lacuna como país, quer dizer, a gente sabe a importância que tem em uma residência, quer dizer, a possibilidade de levar a informação que a banda larga proporciona, e a gente tem que, obviamente, evoluir nesse sentido. Como é que a Oi está nesse novo mundo? Quer dizer, não vou entrar em grandes detalhes, a Oi, a gente sabe que está sob os holofotes, nesses últimos dias, nesses últimos meses, pela questão da recuperação judicial. Muitas dessas questões que a gente falou, sim, trouxeram desequilíbrio para a Oi, como era uma empresa que sempre trabalhou com capital de terceiros, não foi só esses motivos, teve decisões de gestão, de aquisições equivocadas, mas era uma empresa endividada, que, obviamente, sente. Vai buscar uma solução através da recuperação judicial? Não tenho dúvida, porque é uma empresa positiva, no sentido do caixa que ela gera, é mais que o suficiente para pagar o investimento que ela tem que fazer, tem uma sobra de caixa, e, obviamente, a discussão que hoje fica na mesa é como é que vai ser a divisão, na verdade, desse caixa gerado. Quanto vai ser canalizado passionistas, novos investidores, que deverão, sim, ter aumento de capital dentro desse processo de recuperação judicial? Quanto vai para os credores? Então, hoje, é muito uma discussão de como é que vai se distribuir o equity da companhia, mas, com certeza, nós vamos fazer parte desse desenho futuro do mercado de telecom brasileiro. A gente tem a maior cobertura, quer dizer, de rede, a gente tem mais de 365 mil quilômetros de fibra no Brasil, quase 64 milhões, com exceção do Estado de São Paulo, é a principal operadora, é a concessionária fixa dos demais. A gente tem praticamente 131 mil colaboradores, entre direto e indireto, mais ou menos meio a meio, na nossa cadeia, ou seja, é uma operação muito robusta. Não existe cidade no Brasil que não tenha um técnico nosso lá, instalando, fazendo manutenção, alguém vendendo, quer dizer, é uma operação muito robusta, boa parte feita com equipes próprias, hoje em dia, 70% de toda essa nossa atividade de campo é através de empresas do próprio grupo. Nos últimos três anos, quer dizer, como eu falei, imposto é um iso importante em nenhum momento, quer dizer, a gente questionou a arrecadação de imposto, está completamente em dia, a gente arrecadou mais de 30 bi dentro desses processos, investimos 17 bi, temos claro que precisa crescer o nosso investimento, dentro do plano da recuperação judicial, a gente está propondo um aumento de capital para praticamente aumentar em 2 bi de reais por ano, nos próximos, pelo menos, quatro anos no nosso capex, porque sabemos que tem que levar a fibra to the home, tem que botar fibra na porta da casa de cada um para permitir maiores velocidades, tem que melhorar a cobertura de 4G para permitir também cobertura de banda larga móvel, então a gente quer acelerar ainda mais o nosso investimento. A gente tem toda uma série de projetos sociais, através do Oi Futuro, agora lançando o 8, quer dizer, uma questão de um papel no sentido de buscar também desenvolvimento de tecnologia, reafirmar o Brasil, quer dizer, não só importador de tecnologia, mas desenvolvendo soluções, que eu vou, inclusive, falar um pouco aqui para frente. A questão de qualidade, independente da questão da RJ, e o meu time, alguns estão aqui, Naval, Bernardo, a gente sempre, a gente separou muito claro isso, quer dizer, tem um grupo que está renegociando a RJ, e tem um grupo que, para mim, teve extremos, bons resultados nesse último ano, focado no operacional. Quer dizer, a gente conseguiu aumentar a qualidade em qualquer medida que pegue, reclamações de cliente, nota, reclamações em juizado de pequenas causas, Procon, Anatel. A gente tem feito todo um grande esforço da questão de revolução digital dentro da empresa, no sentido de melhorar a experiência do cliente com o técnico virtual, hoje, metade dos problemas, o cliente consegue solucionar para o aplicativo, soluções de e-billing, soluções de venda, de care, quer dizer, a gente realmente está fazendo uma grande revolução dentro da empresa nesse último ano. A gente colocou, lançou, há coisa de um, dois meses atrás, o 8, que é um hub, vamos chamar assim, para desenvolvimento de ecossistema, através de parceiros, de startup, também de soluções, e tem através do Oi Futuro, quer dizer, todo o programa que a gente sabe, que a gente tem que continuar desenvolvendo. Aqui tem alguns exemplos, quando pega o segundo trimestre de 2016 para o segundo trimestre de 2017, só para ficar em alguns, quer dizer, pega ali reclamações da Anatel, caiu 30%, acho que o pessoal ficou, inclusive, contra as reclamações do GEC, que é o juizado de pequenas causas, cai 70%. Então, a gente efetivamente, quer dizer, não perdeu o foco na qualidade, está tendo resultados muito importantes, melhorando efetivamente a experiência do cliente, com toda essa questão do projeto digital, quando olha indicador de satisfação do cliente, também com crescimentos ali na casa de dois dígitos, quer dizer, esse foco em qualidade, a gente não abriu mão, e já começou a colher frutos, e achamos que tem muito para vir, não só esse ano, ano que vem, a gente acha que isso é um processo de médio e longo prazo, que a gente está construindo, com muitos parceiros também, que estão aqui na Futuro e Com, e a gente acha que vai conseguir ter um grande êxito. A questão da RJ passa, que nem eu falei, para um aumento de capital, a gente quer canalizar esses recursos para melhorar a nossa cobertura de 4G, um grande projeto de construção de fábrica do de Roma, que a gente quer cobrir quase um milhão e meio de casas, levando fibra, isso é bastante significativo, porque a gente tem hoje, hoje a gente está parcialmente concentrado no estado do Rio e Belo Horizonte, com fibra, a gente quer estender isso para diversas praças, se tudo correr bem dentro do processo de recuperação judicial, a gente tem aproximadamente, quer dizer, o ano que vem, para estar iniciando esse processo. O 8, que nem eu já comentei, é um grande hub para buscar soluções, o dia que lançou o 8, eu comentei, se é uma coisa que a gente tem, é problemas, como qualquer grande empresa, nós temos problemas, nossos clientes têm problemas, e eu ofereço para algumas startups, venham junto para buscar soluções, quer dizer, desenvolvendo aplicativos, soluções inteligentes, então a gente compartilhou, na verdade, não só o espaço físico, até recursos, no sentido de participar de alguma dessas empresas, mas principalmente no sentido de estar junto, quer dizer, indo ao mercado, vamos junto com a nossa força do B2B, buscar soluções, e o 8, não só sozinho, mas com a parceria lá com o Instituto de Gênesis, PUC, que diversos parceiros estão aqui na feira, CPQD, Oracle, Nokia, não vou citar aqui todos, quer dizer, atacando soluções para a área de saúde, para a área de serviços digitais, e acho que o ano que vem, a gente já começa em janeiro, a gente está em uma fase de seleção agora, de aproximadamente 20 projetos, que ficarão incubados, dentro do prédio lá do 8, e em janeiro do ano que vem, já começa esse processo como um todo. O nosso projeto Oi Futuro, quer dizer, a gente tem essa preocupação, não só econômica, que eu acho que qualquer empresa, o principal desafio dela, quer dizer, é dar retorno para os seus acionistas, gerar recursos para reinvestir, quer dizer, estar viva, forte, mas também ter um compromisso com a sociedade, a gente também, quer dizer, é uma coisa que a gente nunca abriu mão, em relação ao Oi Futuro, que a gente tem mais de 2.300 projetos já apoiados, quer dizer, é uma preocupação que a gente tem no Brasil como um todo. Ou seja, a gente viveu os diversos ciclos, que nem quando eu iniciei, já estão me alertando ali que o meu tempo está acabando, quer dizer, a gente pegou essa pré-privatização, a gente fez todo esse processo de pós-privatização, condevalização, eu acho que ali em 2008, quer dizer, teve toda essa questão, vamos chamar assim quase de uma crise, quer dizer, teve uma crise, no nosso caso de consolidação com a Brasil Telecom, efeito que teve no nosso balanço, teve uma questão de rentabilidade, uma coisa que eu falo hoje, é claro, no nosso balanço, que a rentabilidade não é a mais apropriada, os meus competidores também não é, então a gente precisa destravar algumas questões, que passam por regulamentação, por essa questão de obrigação, por essa questão fiscal, a gente tem que estar preparado, e eu acho que o próximo grande passo vai ser essa questão da banda larga, quer dizer, todos os impactos que vai ter nos diversos setores de economia, o setor de telecom tem que participar desse processo, acho que está preparado para isso, e a Oi quer ser um player forte nesse processo. Muito obrigado, bom evento para todos nós. Aplausos 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 Aplausos